Se você já jogou em Jofim Paris ou algum outro jogo de civilização, ou mesmo assistiu filmes em Idade Média da Antiguidade, deve ter ouvido falar de uma palavra muito estranha, um trava-línguas, catafra-quitários, eita porra. Essa cavalaria pesada bizantina já devastava tudo séculos antes dos cavaleiros medievais surgirem, mas não apenas isso, eles vêm da Antiguidade. Bora saber tudo sobre a elite do exército bizantino, mas antes já taca a lança da cavalaria no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora compartilhar esse vídeo. Nossa história vai bem pro passado, há mais de dois mil anos atrás, lá na Pérsia Antiga, do século 7 a.C., quando eles estavam tacando terror por lá. E isso só era possível por causa das táticas de guerras partas, que uniam a força armada dos cavaleiros com a agilidade e brutalidade dos arqueiros. E é de lá que vem os primeiros catafra-quitários oficiais, a gente já vai ver melhor tudo isso. Então os catafra-quitários partas, que foi o Império agora do século 2 a.C. até o século 2 d.C., eles eram uma unidade de cavalaria pesada, que uniam a agilidade de um cavalo com a sua força, e um cavaleiro habilidoso em cima, que usava a sua lança e a sua longa espada. Para a antiguidade, um catafra-quitário era o sinônimo de um tanque de guerra atual projetado pra romper as defesas inimigas, e estratégia desenvolvida pelos partas. Depois, essa cavalaria foi adotada pelos sármatas, os armênios, os gregos, e é claro, pelos romanos, que copiaram tudo o que viam de bom. Inclusive, eles copiaram os castelos, vídeo aqui. A gente já vai chegar nos bizantinos, calma. Porque catafractário parece um nome bizarro, mas vem do grego catafractus, e significa, literalmente, armadura. Isso porque a palavra é composta por duas palavras gregas. Cata, que significa contra, e fractus, que significa cerca, coberto ou ainda protegido. Então a junção catafractus passa a significar uma cobertura contra ataques, ou seja, uma armadura. E se referia à armadura de escamas que tanto o cavaleiro quanto o cavalo usavam. Então parece que a palavra, lá na antiguidade, era pra esse caso em específico. Um cavaleiro e o seu cavalo usando armadura. O cavalo também usava armadura. Isso é muito importante. Lá na antiguidade já existia a cota de malha. Então os cavaleiros que usavam cota de malha, ao invés da armadura de escamas, ainda recebiam, às vezes, um outro nome. Clibanari. E a parte engraçada disso é que esse nome deriva do grego para fornalha, porque os cavaleiros e os cavalos aqueciam rapidamente embaixo da cota de malha e do gambeson. Vai entender isso, gambeson, cota de malha? Vê esse vídeo aqui depois. Ali pelos persas, esse termo foi mais usado, mas quando chegou nos romanos, aí era tudo catafractário mesmo. Não importava se usava armadura cota, placa, escama, qualquer coisa. E é aqui que eu quero deixar a minha visão histórica dessa tecnologia, porque muito se fala do cavaleiro medieval e como ele só apareceu pela revolução que o estribo trouxe. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre tudo isso. O estribo, o cavaleiro medieval, por que o estribo foi importante ou não. Mas, cara, mais de mil anos antes, a gente está vendo, muito antes do estribo ser inventado e também das armaduras pesadas medievais, já tinha cavaleiro com armadura pesada, furando linhas de fantaria, usando lanças, e ainda usando as duas mãos para segurar a lança. Ah, mas não tinha estribo, não tinha estribo, e segurava a lança com as duas mãos. Só que, assim como na Idade Média, para existir um catafractário, muita coisa teve que ser desenvolvida antes. Primeiro, a galera tinha que criar um cavalo forte e corajoso. Isso foi feito através de muitos cruzamentos seletivos e muito treinamento. O cavalo não podia hesitar em batalha. Ele tinha que aguentar toda a sua armadura e ainda todo o cavaleiro com toda a armadura dele. E, é claro, a galera tinha que fazer a armadura. A metalurgia teve que evoluir demais. Vocês estão pedindo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a metalurgia. Calma. Então, a metalurgia teve que evoluir demais para que chegasse ao nível de conseguir fazer uma armadura pesada para o cavaleiro e para o cavalo. Então, como você pode imaginar, apenas os grandes impérios conseguiam fazer isso. Essa cavalaria pesada, então, foi usada só pelos picas dos picas, como a gente viu. Persas, romanos, a gente vai chegar nisso. Mas, antes de continuar o vídeo, eu quero falar da estratégia concursos. Você que é um emprego estável, nunca ser demitido, ganhar até R$ 27 mil de salário inicial, já pensou em concursos públicos? A estratégia concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Os caras são feras, as aulas são online, você pode ver tudo quando quiser. E o conteúdo é super fácil de entender. Só que, além de concursos, eles têm curso para um monte de coisa, tudo. Você vai passar onde quiser. Então, corre lá. Primeiro link aqui embaixo, na descrição, e começa 2024 com o pé direito. Voltando para o vídeo, na antiguidade, geralmente, o catafractário usava uma armadura completa de escamas, que eram armaduras feitas pela interposição de pequenas placas de metal, formando, assim, uma carapaça dura e resistente. Só a armadura do cavalo podia conter mais de 1.300 escamas e pesar mais de 40 quilos. E ela era dividida em partes para ficar mais fácil vestir o cavalo e mais fácil dele se locomover também. O cavaleiro também era coberto de metal da cabeça aos pés, com escamas, cota de malha e placas de metal. Muitas vezes, uma mistura dos três. E a arma principal de um cavaleiro, catafractário, era uma lança que era longa e maciça, chamada de contos, que exigia as duas mãos para serem empunhadas. E armas auxiliares poderiam incluir uma espada longa, uma massa de guerra ou ainda um arco. E assim como os tanques de guerra hoje, a estratégia no campo de batalha deveria ser combinada. Um tanque sozinho se ferra no campo de batalha, mas em conjunto com outras unidades, ele pode fazer toda a diferença. Então o cavaleiro e o cavalo cansavam rápido. Eles faziam algumas cargas contra a infantaria inimiga e logo tinham que descansar. Assim, eles deveriam atacar em conjunto com uma unidade de suporte. Os arqueiros e os persas eram maravilhosos nisso. Então os arqueiros tacavam-lhe flecha no inimigo, criando um caos na linha inimiga. Deixando a linha inimiga fraca, gerando um caos, fazendo a galera ficar cansada. E aí vinha a arma mortal. Os catafractários correndo com todo aquele peso e toda aquela força concentrada na ponta da flecha. E eles destruíam as linhas inimigas. Quando os catafractários conseguiam abrir uma brecha na linha inimiga, aí vinha a infantaria e terminava o serviço. Com toda essa força, logo a estratégia se espalhou para outros povos. E a galera na Ásia Central curtiu a ideia. Os assírios adotaram também os catafractários. Do século VII a.C. até o século II, muitas civilizações adotaram os cavaleiros pesados. Os partas, como eu falei, foi um exemplo que eu falei no começo. E pra deixar claro, o nome catafractário vem ali dos partas, mas antes já existia essa cavaleira pesada que foi aumentando de armadura com o tempo, até que no século II, os partas foram os primeiros oficialmente que deram esse nome de catafractários. A gente vai ver melhor isso agora. Evidências arqueológicas sugerem que até o século VI a.C., os sacas, massagetas e os dais já usavam uma forma de unidade militar de catafractário. E ao redor do Mar Negro, eles começaram a aparecer ali por volta do século IV a.C. Só que a direção mais importante dos catafractários foi no Império Persa, Akemênida. E pra você saber quem que são os Akemênidas, o Xerxe está nesse meio. Vídeo dele aqui. Então os exércitos persas Akemênidas eram tão poderosos que o Ocidente, nesse caso os gregos, ficaram espantados com a força dos catafractários e dessa estratégia e começaram a usar também. Vale ressaltar que os catafractários desse período, como eu falei, eram menos armados do que os das épocas posteriores. Então foram os partas e os gregos que começaram a armar melhor essa cavalaria e também dar o nome de catafractários. Como a gente viu, catafractários vem do grego. Nessa época também os romanos tiveram a grande felicidade de enfrentar os catafractários. Mas pra sorte deles, as legiões já eram bem treinadas e equipadas. Então eles conseguiam segurar a força da cavalaria pesada parta. Mas é claro, os romanos copiaram a ideia. Então em algum momento do Império de Adriano, lá no século II d.C., a cavalaria pesada catafractária romana surgiu. No começo eram só uma cavalaria auxiliar e eram conhecidas como a Não sei falar latim, mas é isso aí. Depois do século III, eles já estavam dominando os campos de batalha romanos. Só que não apenas os romanos, os catafractários eram a elite militar dos partas, dos sassânidas. E essa competição entre os impérios fez essa unidade militar ficar cada vez mais blindada. Dava treta, bota mais armadura. Dava treta, bota mais armadura. Bota treta, bota mais armadura. Para com essa porra! É tipo competição. Vamos ver quem tem o catafractário mais armado. Até os chineses entraram nessa história. Só que lá os catafractários eram mais raros. Apenas depois do século IV, eles foram adotados quando os mongóis estavam enchendo o saco. Eles falaram assim, caralho, tem os mongóis aqui, quem a gente vai fazer? Ah, tem os catafractários, vai, vamos fazer também. Quando o Império Romano se divide, em Oriental e Ocidental, a Roma Ocidental já tá na merda. Então eles não tinham capacidade financeira de manter essa unidade militar. Então acabou o catafractário na Roma Ocidental. Agora na Roma Oriental, bizantinos, eles estavam nadando no dinheiro e continuaram mantendo os catafractários, como a sua elite no exército. Os catafractários bizantinos tinham uma blindagem mais leve do que os seus antecessores. Eles mudaram um pouco o esquema. E os ataques eram um pouco mais devagar, porque eles eram mais cirúrgicos do que brutais. Só que o Império Bizantino também passou por várias crises. Vídeo dos bizantinos aqui. E como essa unidade militar era muito cara, a gente falou disso aqui, os bizantinos extinguiam seu uso por um tempo e depois voltavam. Extinguia, voltava. Extinguia, voltava. Então, na história bizantina, teve várias formações de catafractários, com diversos tipos de armaduras e armas. Na Europa medieval surgiram os cavaleiros medievais, que tinham uma tática igual, mas agora os cavalos raramente eram armados. Só que os bizantinos influenciaram demais alguns povos ali da Europa, como os búlgaros, os eslavos, os ávaros, os lituanos, os alanos e os cazares. Assim, os catafractários também apareciam um pouco ali na Idade Média. Um pouco, mas apareciam. Então, quando você vê uma imagem, um jogo, qualquer coisa, um cavalo todo armado, cheio de armadura, antes do século XIV, pode ser mais um catafractário do que um cavaleiro medieval. Só que do século XV pra frente, a metalurgia europeia deu um salto gigantesco, e agora os cavaleiros medievais estavam também fortemente armados com armaduras de placas completas e substituíram por completo as formas mais antigas de cavalaria e de armadura, de cota de malha e escama e tal. Ao mesmo tempo, os bizantinos estavam quebrados. Tão quebrados que quando Constantinopla caiu pros otomanos em 1453, os últimos catafractários bizantinos também foram destruídos. Só que uma coisa engraçada, você sabia que Constantinopla caiu por causa de um cara? Um cara que esqueceu o portão aberto? Não sabia disso? Então clica agora nesse vídeo e vai saber tudo sobre como a Idade Média terminou. Falou! Falou! Legenda Adriana Zanotto